Gente, começando fase 2 de Tomb Raider Ou Tomb Raider Eu prefiro chamar Perdi muita vida aqui, putz grila Muita vida perdida Vamos lá por aqui Mais um cachorro Aqui nós temos morcegos Ei Deus do Dog E aqui um kit médico Mais cachorro Mergulhar aqui E aqui Primeiro segredo Vamos voltar aqui para a água Ativar essa alavanca aqui A série Tomb Raider Do Playstation 1 Possui um dos melhores nados Uma das melhores maneiras de se nadar Debaixo d'água Muito bom mesmo Segura quadrado e mexe na seta Tem jogo Que é uma complicação danada Na andar debaixo d'água Pegamos aqui o segundo segredo Agora vamos Pegamos Pegamos tudo Pegamos Pegamos Vamos para cá Vamos voltar para a superfície E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá, depois de pegar o item, vamos para cá. Vamos lá. 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 Por aqui. Por aqui. Vamos lá. 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 Vamos. Vamos lá. 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 Vamos enfrentar o urso. Vamos subir aqui, ativar essa outra alavanca. Só para parar as armadilhas. Aqui a gente acha o terceiro segredo. Bala para use. Minha arma predileta. Acho que é uma predileta de muita gente. Vamos lá. Caracolismo, quase caio no chão. Putz grila, meu putz grila. Vamos aqui o ídolo. Fim de fase. Fim de fase. Fim de fase. Fim de fase.